Imperatriz, princesa do Tocantins, portal da Amazônia, capital da energia, cidade com um forte potencial para o turismo de negócios e eventos. Imperatriz é uma cidade bonita de se ver, há belas praias, monumentos, um pôr do sol de pura magia. Temos um rio fascinante que banha nossa cidade, lava nossa alma e serve de inspiração para os mais belos pensamentos. O verão aqui é inesquecível, aqui se diverte e se constrói com a força de um povo vindo de todos os lugares. Uma declaração de amor à Imperatriz, do EBS Estúdio e AVA Produtora. Imperatriz 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 Obrigado.